Olá pessoal, estamos em mais uma aula aqui no Energia, nós vamos falar agora de fiscalização de velocidade, um assunto que gera muita discussão, porque a fiscalização de velocidade muitas vezes ela foi talvez mal utilizada no passado, muita gente às vezes colocava, alguns órgãos colocavam os radares, hoje chamados de medidor de velocidade, em locais às vezes indecidos, às vezes escondidos e isso gerou assim muita discussão, pode ou não pode, é sacanagem, indústria da multa e tudo mais. Então é um assunto que já foi muito cobrado em concurso, mas ele pode e deve ser cobrado. E vamos sempre também se lembrar da redação, o radar, o medidor de velocidade é um equipamento muito bom onde ele evita acidentes, porque o excesso de velocidade é uma das principais causas de acidentes. E o radar, o controle de velocidade, ele inibe um comportamento inadequado e imprudente das pessoas. Tá bom? Então vem com a gente, o Energia tem toda uma estrutura montada, voltada para você e é isso que a gente quer, que você passe no concurso, convida a gente para a festa. Não vai esquecer porque isso dá azar. Então convida a gente para a festa, vamos todo mundo celebrar. Tá bom? Então vamos estudar e vamos aproveitar esse tempo. Então foca, vem com a gente. Então a resolução que trata disso é a resolução 798. 798. Ela revogou, ela revogou a resolução 396, que por um bom período foi quem regulamentou a fiscalização de velocidade. Tá certo? Então resolução 798 de 2020. não se fala mais em radar, não se fala mais em radar, se fala agora em medidor de velocidade. Esse é o termo correto, técnico, que a resolução usa. Ô Graziano, mas se na prova o cara fala lá o radar e tal, vou botar errado? Não. Não. A não ser que ele pergunte, o termo agora radar é o correto? Não. O termo agora utilizado é medidor de velocidade. Mas não deixa de ser o nosso antigo radar. Tá certo? Vamos lembrar também de que o... Para se fiscalizar as infrações dos artigos 218 e 219, que nós vimos na aula passada, essa é de excesso de velocidade, e essa aqui, 219, é velocidade mínima. Tá ok? Mínima. Para eu fiscalizar o 218 e 219, eu preciso de medidor de velocidade, de radar. Tá? Eu preciso... Ô Graziano, mas como assim? Assim, ó. Eu tenho o tacógrafo, registrador instantâneo inalterável de velocidade de tempo. Ele marca lá a velocidade. Pô, Graziano, eu sei que esse caminhão aqui, ele não pode andar aqui quando não tem sinalização, essa via aqui é 90 para ele. E não tem nenhuma placa para mais de 90. Então ele está batendo aqui 120. Ele estava em excesso de velocidade. Realmente ele estava em excesso de velocidade. Só que o... Não tinha radar. Não tinha medidor de velocidade. Você está fazendo essa aferição pelo tacógrafo. Ah, Graziano, mas aqui, ó. Em uma hora ele fez 130 quilômetros. Ah! Ele andou em média 130, cara. Ele voou. Sim, eu concordo contigo. Mas você não pode fazer a atuação de velocidade 218 e 219 sem que você tenha o radar. A medição da velocidade pelo equipamento radar, medidor de velocidade. Ok? Já as infrações do artigo 220 ou do crime do 311, que é aquele de deixar de reduzir, transitar em velocidade incompatível, esses você não precisa do radar. Se tiver o radar, melhor ainda. Se não tiver, é uma avaliação subjetiva do agente. Se ele tiver um tacógrafo para comprovar que ele vinha andando em uma velocidade alta, está tranquilo. Está certo? Está bem? E vamos lembrar que o transitar em velocidade incompatível pode ser dentro do limite de velocidade. O limite era 100. 100 quilômetros por hora. Ok, esse era o limite. O camarada passar 90 por hora. Pode caracterizar a infração do artigo 220 e o crime do 311? Ele passou a 90, a placa de regulamentação era 100. Não, Brasiano, claro que não ele está abaixo da máxima. Sim, só que estava tendo uma manifestação naquele momento. Então, os 90 naquela situação era uma velocidade incompatível com a segurança do local. Então, ele pode sim. Está ok? Ele pode ser penalizado, ainda que esteja dentro da velocidade permitida. Está bom? Vamos falar então da resolução 798. Ela repete muita coisa da 396, mas algumas coisas ela traz, ela muda algumas coisas. Está ok? O que se manteve? O radar, assim como todos os equipamentos, equipamento de etilômetro, equipamento de transmitância luminosa para verificar a película, a balança, o radar, todos esses equipamentos que são chamados metrológicos, esses equipamentos, eles têm que ser aferidos pelo inmetro. Isso é fiscalização de equipamento metrológico. Está ok? Então, eles têm que ser aferidos pelo inmetro, anualmente, a cada 12 meses. Ô, Graziano, mas eu fiz lá o radar, o cara vinha, eu tenho a foto, tenho tudo. Estava um dia que estava vencido. A verificação foi dia 1º de janeiro de 2020 e eu fiz no dia 2º de janeiro de 2020. Passou um dia da aferição? Passou só um dia? É, só um dia, Graziano. Mas tem a foto que ela vinha voando. Não, esquece, anula o alto de infração. Por quê? Porque a validade do radar é 12 meses. Desses equipamentos todos que eu falei, é 12 meses. Acabou. Tranquilo? Então, 12 meses. Então, ele tem que ser aferido anualmente e se fala, então, em medidor de velocidade. O artigo 3º da lei, da resolução, abram aí, vocês têm essa resolução aí, né? Resolução 798. O artigo 3º, ele divide, o artigo 3º, ele classifica os medidores de velocidade, medidores de velocidade, em dois grupos, em dois grupos. Fixo... Fixo... Deixa eu botar aqui... Fixo... E... Portágio. O fixo, ele divide como controlador, como controlador e como redutor. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada, então, na... No resumo que eu fiz aqui da resolução, isso tudo que eu tô falando tá na resolução 798. Então, o fixo é um medidor de velocidade com registro de imagem, instalado em local definido, em caráter duradouro, podendo ser especificado como... Então, o fixo era o nosso antigo pardal, tá? Só que ele engloba dois tipos. Ele pode ser o controlador, que era o antigo pardal, que a gente chamava, ficava lá na árvore, no poste e tal. E o redutor, o redutor também de antes, que é a lombada eletrônica. Tá ok? Então, vamos ver aqui, então, como é que ele vai classificar, então. Então, o fixo... Então, ele pode ser fixo ou portátil. O fixo, ele se divide em controlador, medidor de velocidade, destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade da via ou de seu ponto específico, sinalizado por placa R19. R19 é a placa de regulamentação de velocidade. Tá ok? Outra possibilidade, então. Se ele não for o controlador, ele vai ser o redutor. O que é o redutor? O que é o redutor? Medidor de velocidade, obrigatoriamente dotado de display, destinado a fiscalizar a redução pontual de velocidade estabelecida em relação à velocidade diretriz da via, por meio de sinalização com placa R19, em trechos críticos e de vulnerabilidade dos usuários. Então, qual é a diferença dos dois? É que a velocidade da via é 100 km por hora. Então, eu vou colocar o controlador, vou colocar a placa de regulamentação de velocidade, 100 km por hora. E vou colocar lá os radares, os controladores, medidor de velocidade, tipo controlador. Pra quê? Pra que se mantenha 100 km por hora, pra que ninguém ultrapasse dos 100 km por hora. Agora, eu tenho ali uma travessia de pedestre. Agora, eu tenho ali uma curva perigosa. Então, especificamente, no aquele ponto, antes daquele ponto, lógico, eu coloco um redutor. Porque eu quero reduzir a velocidade específica naquele ponto. Aí, cabe o redutor. E ele tem que ter o display, aquele onde ele mostra qual é a velocidade que a pessoa está passando nele. Tá ok? Então, esse é o redutor de velocidade. Tá aqui. Bom, a gente falou aqui antes, então, que tem o radar, o medidor de velocidade fixo, que pode ser controlador ou redutor. A gente tem o fixo e tem o portátil. O que que é o portátil? Medidor de velocidade com registro de imagem, podendo ser instalado em viatura caracterizada estacionada, entrepé, suporte fixo ou manual. Usado ostensivamente como controlador em via ou em seu ponto específico, que apresente limite de velocidade igual ou superior a 60 km por hora. Ok? Então, olha só. Olha, aqui já vai aparecer uma grande diferença. Primeiro, que não se pode mais usar o que a gente chamava de secador de cabelo, aquele radar portátil que a gente segurava na mão e não tinha foto. O policial coloca, que eram os antigos, né? A gente colocava, o carro passava, lá vem ele, a 150. Aí ele passava, eu pegava a placa no olho, ó, pá, 150, tá? A placa ABC 1, 2, 3, 4, tal, 150, tal. Então, os medidores de velocidade agora, eles têm que ter foto, registrar a imagem. O portátil, veja só, a gente nunca teve o tal do radar móvel, que era uma classificação que tinha antes. Ninguém tem. O radar móvel é aquele que a viatura está em movimento com o radar, pegando um veículo em movimento. Ninguém tinha esse aí. A gente tinha o estático e o portátil. Então, agora ele traz uma classificação do radar portátil como sendo aquele que você pode utilizar no tripé, manualmente, na viatura, tá? Então, eu falo com registros de imagem podendo ser instalados na viatura, em tripé, suporte fixo ou manualmente. Ele pode ser utilizado, a velocidade aqui é 100, eu vou manter ele aqui, vou botar lá o radar no tripé, vou botar ele segurando com foto a 100 km por hora. Beleza. Então, ele pode ser para manter a velocidade, fazendo o papel do controlador, do controlador, tá ok? E ele pode ser utilizado também como um redutor, ou seja, num ponto específico, a frente do posto da PRF, eu vou botar o radar ali, o medidor de velocidade portátil, para as pessoas respeitarem aquele ponto, ou numa determinada curva, ou num colégio, o que for. Só que aqui vem uma grande mudança. Qual que é? Vamos ver aqui. Ele não pode ser colocado a menos de 60 km por hora, tá ok? Então, ele não pode ser colocado a menos de 60 km por hora. Então, eu não posso mais ter radar portátil a 40 km por hora, por exemplo. Tá? Então, a gente, se vocês forem analisar a 798, vocês vão ver que ela tirou assim, a ideia foi tirar aquelas circunstâncias da fiscalização de radar, de excesso de velocidade, que pudesse caracterizar a indústria da multa. Ok? Então, isso caiu, caiu. Caiu. Outra coisa que ele traz aqui um termo, ó, usado ostensivamente, usado ostensivamente. Vocês vão ver que a ideia é que o radar, ele esteja visível, que ele esteja ostensivo. Então, tem que ser com viatura caracterizada, tem que estar com o giroflex ligado, a gente já vai ver as luzes intermitentes, tá? A gente vai ver isso aqui. Não pode estar escondido atrás de árvore, atrás de marquise, ok? Muito bem. Então, considera-se display. Um brinco para vocês. Considera-se display eletrônico. Considera-se display o painel eletrônico que exibe a velocidade registrada por um medidor de velocidade fixo, que tem que ter no redutor, tipo lombada eletrônica. Em vias com duas ou mais faixas de circulação no mesmo sentido, deve-se instalar um display para cada faixa, em ambos os lados da via, ou em pórtico ou semipórtico sobre a via. Tá ok? Muito bem. O erro metrológico. O que que é o erro metrológico? Como o equipamento tem que ser certificado pelo Inmetro, o Inmetro determina também um erro metrológico. Então, nós vamos ter uma velocidade medida. Nós vamos ter uma velocidade medida. E nós vamos ter uma velocidade considerada. Por exemplo, se a velocidade medida for no radar, ou no medidor de velocidade for 80 km por hora, eu já sei que a velocidade que eu vou considerar, essa é uma velocidade bruta, fake. porque ela está sujeita a erro. Eu vou considerar ela como 73 km por hora. Como é que você sabe, Graziano? Porque o erro, o Inmetro, porque eu vou diminuir dessa conta aqui, tem o erro metrológico, que é determinado pelo Inmetro. E esse erro, ele vai ser assim ó, até 100 km por hora, o erro vai ser de 7 km por hora. maior de 100 km por hora, o erro vai ser de 7%. Por isso que eu sei que aqui vai ser 7. Ok? Então, na verdade, a gente não fala em tolerância. Ah, não tem 10% de tolerância. Não, não tem tolerância. O que tem é a aplicação do erro metrológico. Então, quando você faz um teste do bafômetro, você tem que pegar o etilômetro e aplicar o erro. Ah, eu medi deu 0,50, eu vou diminuir o erro, vai dar, sei lá, 0,050 vai dar 0,46, 45. Tá? Tem que olhar lá. Aqui é a mesma coisa. Então, a resolução, ela traz até 100 km por hora, não tem problema, porque fica fácil. Deu 100, eu considero 93. Mas se der 130, o 7% vai dar fracionário. Então, eu tenho o anexo da resolução 798, ela diz, velocidade de medida deu 130, a considerada é tanto. Tá? Já diminuindo o 7%. Ok? A questão da placa. Se não tiver placa R19, isso equivale para o radar portátil. tá? Para o radar portátil, eu tenho que ter, eu não preciso ter a placa R19, mas aí eu vou ter que utilizar os limites, os limites do artigo 61. Ok? Aqueles limites do artigo 61. Para fiscalização com radar fixo, tem que ter a placa R19. Tá? Tem que ter a placa R19. E aí, a resolução vai trazer qual é a distância, né? A gente vai ter uma variação ali, a gente vai, vai ver daqui a pouquinho. Tá? Então, não existe mais para nenhum, aquela necessidade daquela placa dizendo, rodovia fiscalizada por radar, por medidor de velocidade, não precisa. Mas a placa R19, que é a placa de regulamentação com limite de velocidade, essa tem que ter para os radares fixos. Os portátiles não precisam. E aí, se utiliza o limite do artigo 61, parágrafo 1º. Tá certo? Vamos lá. Resolução, ainda que, para os controladores de velocidade, para o controlador, tá ok? Fixo. Tem que ser feito um levantamento técnico a cada dois anos. Isso mudou também. Tá? Então, para o fixo controlador, tem que ter um levantamento técnico bienal a cada dois anos. Ok? para os redutores. Para os redutores. Então, qual é a ideia aqui? É não permitir que o órgão instale naquele ponto que não tem necessidade. Tá? Para evitar aquela questão da arrecadação. resolução. Para os redutores, tem que ter, não um levantamento, mas um estudo técnico. Na versão anterior, da 396, a gente só falava em estudo técnico, tá? Então, aqui eles trouxeram esse outro termo, que é o levantamento técnico. Então, para os controladores. Deixa eu botar aqui, para vocês verem aqui. Aqui, até eu botei resolução 789 ali em cima do artigo 6, está errado, tá? Então, a resolução é 798, eu confundi ali. Então, 1. Para os controladores de velocidade, realizar levantamento técnico com periodicidade bienal para verificação ou readequação da sinalização instalada ao longo da via na forma do anexo 1. Redutor de velocidade. Pensa na lombada eletrônica, o display. Realizar estudo técnico anualmente em trechos críticos com índice de acidentes ou locais onde haja vulnerabilidade dos usuários da via, de modo a se comprovar a necessidade de redução pontual da velocidade. Ok? Entenderam isso? Muito bem. Então, vamos lá. Aqui, já falei. Volto aqui, transitar. Deixa eu reduzir. Tá, já falei desse daqui. Ok? Tá, vamos lá. Então, vamos ver aqui na resolução 798, vale a pena, vocês têm que dar uma lida nessa resolução, tá? Vocês têm que dar uma lida nessa resolução. O que que é importante aqui? Então vem a questão do estudo técnico, estudo técnico, levantamento técnico, da... isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Dos intervalos. Então, o radar, essa placa, essa... a placa de regulamentação de velocidade, ela tem que estar... ela tem que estar... ela tem que estar a uma distância mínima. Então, a resolução... ela faz o seguinte... velocidade... maior ou igual a 80 km por hora... e... velocidade... menor que 80. Ok? Deixa eu fazer essa tabelinha aqui pra vocês. Nas vias... ó... via... urbana... e... rural... com... características... vias... urbanas. Ok? E aqui vias... rurais. Deixa eu só ver se é isso pra não falar besteira. Isso. Tá? Então toma cuidado com esse termo aqui, ó. Via rural com característica urbana. Lembra aquela questão das luzes, o farol durante o dia? O farol durante o dia agora só é obrigatório nas rodovias e pistas simples fora do perímetro urbano. Então, olha só. Isso aqui, essa tabela aqui, nós podemos utilizar pra uma rodovia se ela estiver com características urbanas. Na área urbana, no perímetro urbano. Então, o fato de uma rodovia, que é uma via rural, estar no perímetro urbano, pode fazer com que ela... você não precise acender o farol e vamos aplicar as distâncias aqui. Vamos primeiro ver as distâncias aqui, aí fica mais fácil. Então, aqui vai ser... de 400 a 500 metros, 100 a 300 metros, 300 a 1.000 metros, 1.000 a 2.000 metros. Isso é distância do quê, pessoal? Isso aqui eu estou falando da distância que tem que ter entre a placa de regulamentação e o medidor de velocidade. Então, vamos lá. se eu estou trabalhando... se eu estou trabalhando numa fiscalização de velocidade, eu estou fiscalizando a 100 km por hora, numa rodovia, em área... área... rural, a placa de R19, a placa de regulamentação de velocidade, a placa de regulamentação de velocidade, que nos radares fixos é obrigatória e nos portáteis, é bom que tenha. Se não tiver, eu tenho que usar os limites do artigo 61, parágrafo 1º. Então, a placa de regulamentação de velocidade, para eu fiscalizar numa rodovia, em área rural, a velocidade de 100 km por hora, tem que estar a que distância do medidor de velocidade? Eu estou trabalhando aqui, via urbana e via rural com características urbanas? Não, estou trabalhando em rodovia, em área rural. Então, estou na área rural. Qual é a velocidade que eu estou trabalhando? Maior que 80. Ou seja, a placa nesse caso, ela tem que estar 1 a 2 km antes do medidor de velocidade. Para quê? Para dar tempo do cara olhar e dizer, opa, aqui é 100 km por hora. Então, eu vou reduzir. Eu estava vindo, achei que era 110. Ou a anterior era 110. Então, eu tenho que ter um tempo para isso. Eu estou trabalhando numa via urbana, numa avenida dentro da cidade. Numa avenida urbana. Uma avenida dentro da cidade. A velocidade limite lá é 40 km por hora. Ok. 40 km por hora. Pergunta. Posso fiscalizar nessa via, nessa velocidade com o radar portátil? Não, não posso. Não, não posso. Porque a gente já viu que o radar portátil, o mínimo é 60 km por hora. Então, eu tenho um medidor de velocidade fixo a 40 km por hora. Obrigatoriamente, eu tenho que ter uma placa. A que distância? Ah, é uma via urbana, 40 km por hora. Então, é via rural? Não, é via urbana. Ok. 40 km por hora. Velocidade menos de 40. Então, de 100 a 300 metros antes do medidor, vai ter que ter uma placa R19, dizendo que a velocidade máxima naquele trecho é 40 km por hora. Ok. Tranquilo? Entenderam? Muito bem. Isso aqui está no anexo 4. Então, é interessante vocês darem uma olhada na resolução, na resolução 798. Ok. 798. Isso. Deixa eu só falar mais uma coisa que eu esqueci aqui de falar para vocês. Olha só. Eu falei para vocês que o radar tem que ser ferido anualmente pelo Inmetro e que na velocidade medida, a velocidade considerada para fins de autuação, considerada, é igual a velocidade medida menos o erro, o erro metrológico. Tá ok? Então, vamos imaginar a seguinte situação. A velocidade aqui agora é 80 km por hora. Por hora. Essa aqui é a placa de regulamentação. No radar, bate para mim, no medidor bate para mim 120, não vou botar 120 não porque eu teria que olhar a tabela para ver. Vamos botar que deu 99 km por hora. Ok? Não vão se complicar na questão. Se ele falar que a velocidade não fala nada, eu vou considerar aquela velocidade já descontada do erro metrológico. Se ele vier com erro metrológico, você já sabe. Se eu estou trabalhando com velocidade até 100 km por hora, o erro metrológico nessa velocidade aqui é de quanto? 7 km por hora. Certo? Eu só vou fazer uma coisa aqui para não complicar a minha vida. Vou botar 98, tá ok? Depois vocês vão entender porquê. Então, essa aqui é a velocidade medida. Esse aqui é o erro. Então, na verdade, está 80. Ah, essa infração é o 218,2. Maior que 20% até 50%. Infração grave. É, se fosse, se fosse 98 era, porque aqui vai dar 80 km mais 20%, vai para 96. Mas veja só, eu vou diminuir aqui o erro e essa velocidade aqui considerada vai ser 91 km por hora. Essa é a velocidade considerada. Tá ok? Ok? Então, quando eu boto 91, opa, não, negativo. A infração agora está dentro dos 20%. É o 218,1, até 20%, até 20%, infração média. Ok? Dúvida? Não. Tranquilo, né? Tranquilo. Só que vamos ver o seguinte, ó. Eu só quero concluir com vocês o seguinte. Agora eu peguei o cidadão, eu coloquei o radar nele e o cara vem atrapalhando o trânsito, tá? Numa rodovia de pista simples. E ele está a 35 km por hora. Ele está nessa velocidade. Essa foi a velocidade medida. Eu pergunto, ele praticou a infração do 219, transitar com a velocidade abaixo da mínima? Ele pode, ele tem que andar até 40. Ele está abaixo de 40. E ele está atrapalhando o trânsito, as condições permitem. Mas o que que acontece? Aqui nós vamos fazer um raciocínio contrário. Porque aqui também eu medi e deu 35. Essa é a velocidade medida. Aqui tem erro metrológico, mas eu vou usar no contrário. Aqui eu vou aumentar em 7 km por hora. Que é o erro metrológico. Que é o erro. E a velocidade que eu vou considerar vai ser 42 km por hora. Essa é a velocidade considerada. Ou seja, não houve infração do artigo 219. Entenderam? Então o erro metrológico, ele vai ser utilizado para mais ou para menos. Tá? Quando vocês forem ler a instrução que fala de transmitância luminosa, por exemplo, na película, vocês vão ver que o limite é 28% para os vidros que estão do motorista para trás. É 28%. Quando você utiliza o equipamento, você só vai fazer a autuação, a resolução manda, se der a partir de 26%. Porque ela está considerando um erro metrológico também. Tá? Então, aqui no caso, nós vamos utilizar o erro do medidor de velocidade, do radar. Quando eu estou falando em velocidade máxima, eu vou diminuir da velocidade que foi medida. Se eu estou fiscalizando velocidade mínima, eu vou aumentar a velocidade medida. Tá ok? Entenderam? Tranquilo? Estamos juntos? Então tá bom. Vamos continuar os nossos estudos na próxima aula. Nós estamos focados em você. Grande abraço. Tchau.